E aí, poderosos e maluquinhos, beleza? Hoje eu estou aqui com mais um vídeo para o meu canal! Super poderosa, super maluquinha, super poderosa! E hoje eu estou aqui com Milena e Mano Maia! Nossa, amores! A bonita vida da mamãe! E hoje nós vamos fazer... Quem fizer o melhor desenho, ganha! Isso mesmo! Quem fizer o melhor desenho, come! Quem fizer o melhor desenho, come! Hoje só vai ter coisa gostosa aqui! Que a gente gosta! Então vai ter que desenhar muito bem para ganhar! E o papai vai ficar de produção! Produção! Delas todas aqui, eu sou a que desenha melhor! É, é verdade! Eu amo desenhar! E eu sou a que desenha pior! Hoje eu acho que sou eu! Não, acho que não é! Eu não sei! Mas então, vai para o vídeo! Momes, estou sentindo falta de você aqui do meu ladinho! Do velho, eu estou de cara! E a gente do lado das duplas, você sabe o lado do vídeo? Ah, é! Olha, vamos por enquanto escolher os lápis! Tem o Flamengo, tem o Castorzinho, que eu não preferi! E tem a Lolzinha! Qual você quer? Eu quero... Vamos lá, você quer fazer! É por causa do bebê! Eu quero a Lolzinha! Lolzinha! Lolzinha, ela é bonitinha! Ela é um joclinho! E ela é de maquiagem, olha! Ela é de maquiagem! Eu amo o Castor! Mas como eu sei desenhar melhor, então eu vou passar o Castor para mim, para dar sorte para ela! Ai, que amor de irmã! Eu também gosto dele! Oi, amiguinhos! Quer saber de uma coisa? Eu já ganhei! Vamos lá! Vamos trazer na primeira? Ah, eu já estou aqui ganhando! O que eu vou desenhar mesmo, o que eu estou pensando? O que é mesmo para eu desenhar? Eu vou apontar o meu lápis, porque... Olha, nós temos unicórnios aqui, unicórnios! Pronto, chegando com a primeira rodada! Oi, Vini! Ai, ai, ai! Ai, ai! Vamos desenhar então, né? Tem que desenhar essa torre? Essa torre de bis! Tem que desenhar igualzinho, está aqui! Exatamente! E o desenho melhor e mais parecido vai poder comer! Comer a torre inteira! E os outros não! E os outros não podem comer! Ok! Tá, e quanto tempo que a gente tem para desenhar? Tem tempo, velho? Pô, não pensei em tempo não! O que vocês acham aí? Sei lá, acho que pode ser dois minutos! Nossa, para desenhar, colorir e fazer bonito, dois minutos, né? É, dois minutos, não dá não, mas velho, tem que ser para correr bastante, né? Já pode ir? Para ser difícil! Já pode ir? Ai, já estou começando! Pode ir? Eu já estava começando, vamos lá! Vou colocar um cronômetro aqui, se não precisar fazer, eu vou fazer um negócio direito, ó! Eu sei! E, tá roubando aqui, ó! E, já! Já! Ai, meu Deus, e agora? Só dois minutos? Já era! Amor, você sabe que eu sou seu amor, né? Sei! Então, para quem que você vai votar? Para quem que eu vou torcer? Para a Margot! Quê? Ah, a Margot nem está aqui! Já está aqui do meu lado! Não, amor, você sabe, né? Que você tem que me ajudar! Eu divido o meu visto com você! Tudo bem! Nem eu já estou fazendo direito, e agora? Gente, eu não sei! Você tem que fazer a torre inteira? Não, faz algum pedaço da torre, o que der! Gente, o meu vai ficar topzera! Vai dar horrível! Eu sou bom nisso! Eu sou péssimo! Eu sou boa nisso! Já era, meu! Perdi já! Que isso! Está feio demais! Gente! Quase dois minutos! Quê? Ai, meu Deus, corre! Aumentou para três minutos, hein? Você acha que nem três vocês vão conseguir? Ah, mas é possível! Eu ainda não fiz nada! Dá uma hora! Dá uma hora! Dois minutos! Dois? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus, já era! Eu já vou colorir, vou deixar do jeito que está! Meu Deus! Perdi, perdi! Perdi já! Quem vai ganhar? Diz aí, diz aí! Quem é que vai ganhar? Você que não é! Parou! Já? Três minutos! Dá quadro, hein, mãe! Dá quadro, hein, mãe! E... Tchau! Eran! Está pegando todos, câmera! Nossa! Tá! Não, você não fez desafio, está muito rápido! Gente, pode baixar! Um mais feito que o outro! Não, não é! Não! 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 Não, 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 não! Eu fiz até o pra! Tato, velho! Não, ele... E olha... Não, não, não! Cada um pode fazer a defesa do seu! Tá, ó! Vamos lá! O da Manoela parece um muro! Levanta aí, Manoela! Você quer desenhar um muro, porque ele é tudo tijolo, ó! Só pode! É, tipo isso! O da Milena é outro muro faltando uns pedaços, olha! Não, mas o meu... Hoje tá que falta um pedaço aqui, buraco, buraco! Não, mas olha aqui! O da mamãe... Eu fiz certinho, olha aqui! Não, que esses buracos só... Olha, 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 olha! Não, não! O bicho é tato! O bicho é tato! Olha aqui! Não é torto, é ele de lado! Olha aqui! Nossa, sua mãe fez em três dias! Olha aqui! Tem, 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 tem! Não, tá! Não, não! Não, é ele de lado! Não, é ele de lado! E olha aqui! Aqui é só as pontinhas dele, o que não dá pra ver atrás! Não, mas isso parece aí, gente! E, ó, olha só! Eu ainda fiz o prato! E olha só como que o meu tá mais reto, assim, subindo, parecendo uma torre! Olha o dela, como que tá tudo deitado! Não, é tudo mura! É tudo mura! E olha o dela! Não, não tá deitado! Não, velho! Mas é que o dela tá todo um encostadinho no outro! Que encostadinho no outro? O que é o espaço? O que é o espaço? Espaço, espaço! Não, não, não! Fala a verdade! Olha a cor que ela coloriu! Qual é o mais real? Tem tempo pra achar a cor também, né? Não, amor, não é porque você me ama, mas fala a verdade! Ó, sinceramente, menos pior da mamãe! Agora é a minha vez! Vou abrir a aventura! Abre o cenário, porque eu vou comer! Não, é eu! Eu vou comer um branco! Você quer me dar um? Eu ganho? Não! Mas você perde! Eu ganho! Eu quero um! Olha só! O que é que eu vou comer? Não! Ah, mami! Moça, depois eu divido com você! Não! Ela vai ser a gente! Próxima rodada! Próxima rodada! Cadê a folha nova? E o fóre é provido! nossa eu tô achando difícil porque é um monte de bolinha dentro de um pote essa é sempre sem três vezes quem é que vai ganhar diz aí diz aí quem é que vai ganhar escreve embaixo de maia produção não tem quanto tempo fazer agora não tem três minutos tem que esperar para preparar preparando apontar já fui ai meu deus ai meu deus ai meu deus ai meu deus vou fazer um gigante ai meu deus é seguro isso tá mais rápido minha filha ai meu deus vou te perder meu deus quando os órgãos acabaram dois e cinquenta ai acabou que maldade de colorir não vai dar para colorir e parou vamos ver vamos ver gente vamos ver mamãe mostra o seu só faltou cor o da manu parece aquele negócio de berimbau você lembra que tinha um negócio embaixo assim no berimbau sabe você gosta do seu negócio você gosta do meu deus o michelle o seu embaixo né que era para ser a parte assim do meio você conseguiu não fazer as bolinhas mas você começou a fazer tipo uns cabelos assim rolar qualquer coisa você começou a fazer nem que queira você rabiscou agora me lembro eu vou fazer todas as bolinhas e ainda consigo colorir então e olha aqui ó mais 3D olha aqui ó mais 3D 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 não vai 3D não mas vou assim mais a volta olha mais a volta olha aqui o que eu tinha achado que tinha ficado melhor na parte de baixo tinha sido da manu que ela fez a parte olha para você ver como que tá o dela ela fez embaixo meio que como se fosse mesmo ela só um circo meio oval embaixo mas eu também dei gente ele viu sim tá tá é verdade verdade Sério então eu voto na Milena vencedora ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh se vocês acharam que eu ganhei na hora do seu cringes escreve aí embaixo viu pessoal eu acho que eu ganhei Agora que foi eu. Passa pra cá. Passa pra cá. Tem uma. Não. Tem uma. Tem uma. Ah não. Coloca lá. Tem uma praia aqui. Ah não acredito. Não dá pra fazer isso? Ai que lindo. Nossa ficou tão bonito. Tá tão grande esse palmito. Deixa eu arrumar aqui. Opa. Esses aqui são os desenhos? São. Não consigo. Todas que eu vi essa parede aqui divisa. Então vai. Vai aí. Então vamos lá. Como você faz um prato gente? Deixa eu cronometrar o tempo aqui. Oi Minas, você já tá fazendo? Não. Eu tô fazendo uma imagem. Então valendo. Então eu faço aqui. Desculpa. Desculpa. Três minutos. Parou. Parou. Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? Não vai lá. Não desespero. Então mostra. Já que você sai comemorando. Mostra o seu. Tcharam. Top velho. Top. Eu fiz ele até de lado. Olha aqui. Era um prato. Aí você fez uma tigela igual a do... Nessa prisão. Nesse calo que agora em bolinhas. Olha o que você fez. Cereal. 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 Oi. Da Malu. É que a Malu... Olha o que você vê aqui. Não. A Malu ficou top. Sabe por que a Malu ficou top? Já a Malu. Porque ela fez uma visão de cima do prato. Olha o que você viu. Ela fez uma visão de cima do prato. Se bem que é. Ela fez uma visão de cima do prato. Você viu. Outro tipo de visão. Todo mundo viu o prato de frente. Ela pensou do prato de cima. Verdade. Mais uma fruta. Não. E outra coisa. A Milena. Ela fez tudo assim. Empilhado. Só que um em cima do outro. Então a Milena. Sabe o que? Rocambole. É. Um em cima do outro também. Olha. Ela fez tipo aqui. Olha. Eles adoram lá com você. Não. Se fosse um em cima do outro. Então a Milena. Parece que tá numa vasilha igual. Da última rodada. Olha pra você ver. Não tá não. É. Olha como que tá. Tem redondo. Não tá um prato. Não é que é redondo. O meu tá um prato. Olha. Eu gosto da Maru. Olha. Ele ficou mais top. Ela fez um em cima. E até esse daqui. Olha. Que tá esse por cima daquele. Ela fez um em cima. É o meu em cima. É o meu em cima mesmo. A Milena não aceita perder. Galera. Só que aí. Ela foi passada. É. O dela é o mais real. É. Gostou então? Pode. Pode. É seu. Não sei. Eu adoro. pode. Não sei também. Ai gente alguém lá no fitness. Pelo menos eu comi. Nem o dia desse. Cookie. Cookie. Olá Milena. Agora eu vou fazer um prato assim bem pequeno. Bem normal. 10 segundos. E aqui? Parou. Já? Uhum. Espera. Mozão, o seu está parecendo uma batata. Hum, não, mas ficou legal. Ficou bonzinho, né? Ficou bonzinho, né, Matuca? Olha, ficou melhor que o meu. Manuela, o seu eu nem sei definir o que é. E a vencedora é a Milena, porque até as gotinhas de chocolate ela fez. Olha lá. Ah, eu achei que estava bom. Ah, mamãe, isso é bom. Mas realmente o da Milena foi melhor mesmo, até porque ela fez igualzinho, olha. É, o prato, né, olhado de cima, as gotas e ela pôs cada uma no lugar certinho. As minhas ficaram todas assim, olha. Nossa, mas não é tanto quanto o outro biscoito. Nossa, eu peguei, viu que está caindo uma gota ali. Hum, hum. Então foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado e... Fui!